Bom gente, aqui em Londres não é diferente do Brasil, para você alcançar uma posição boa no trabalho ou conseguir alguma coisa, ter um objetivo, você tem que ter dedicação, tem que ter esforço, tem que ter força de vontade tem que ter labuta, tem que ter tudo, eu acho que é uma soma de tudo para você poder mais para frente viver bem e estar em uma situação mais confortável da sua vida Bom gente, hoje eu estou aqui no B-Shop, isso aqui é a parte de cima do terraço, quando você entra no pub, você vai lá para o jardim aí você sobe uma escada, é onde eu estou aqui, tem uma vistinha até que mais ou menos e o que está acontecendo é o seguinte, eu acho que para você conquistar alguma coisa, você tem que correr o que eles chamam aqui de extra mile você tem que se dedicar mais, às vezes você está no seu trabalho, você trabalha até as 5 horas da tarde e você acaba ficando até as 7, não porque seu patrão pediu, mas porque você decidiu em ficar ali essas duas horas extra para terminar o seu trabalho, para no outro dia você fazer algo adiantado e no outro dia você está mais confortável no seu trabalho também, adiantando bastante coisa então hoje o meu patrão, meu chefe estava de folga, ele ficou 6 dias em Portugal aí eu fiquei sozinho aqui, fazendo tudo sozinho, na correria, 100 dias de folga hoje é o meu dia de folga, então hoje eu decidi fazer a minha extra mile o que eu fiz? são 10 horas da manhã, eu estou aqui no bichope, esperando ele descer porque eu quero sentar com ele, explicar tudo o que vem acontecendo, tudo o que aconteceu como está isso, como está aquilo, para ele chegar depois das férias que ele teve aqui e saber o que está acontecendo eu poderia muito bem estar na minha casa, que é o meu dia de folga, que eles também respeitam isso o seu dia de folga é seu dia de folga, eles tentam aqui, não interessa o que esteja acontecendo eles vão fazer o máximo para não te ligar, isso acontece comigo aqui eles tentam não me perturbar, mesmo que se der um bis, eles precisar de mais duas mãos para ajudar eles, eles não vão me ligar, eles vão fazer o possível para não me perturbar então eu decidi vir aqui, então aí eu penso assim que se você se dedicar, eu acho que na sua vida em tudo, eu acho que se você fazer essa sua extra mile você consegue o que você quiser na sua vida porque eu penso assim também, que se você se dedicar aquela pessoa que está próxima de você, o seu patrão ou até mesmo a sua esposa, os seus filhos então se você se dedicar a isso eles vão perceber que você está se esforçando que você quer alguma coisa, que você quer vencer na sua vida então eles vão ser essas pessoas que em primeiro de tudo vão te apoiar vão te indicar para alguma vaga de trabalho ou vão falar, o Rodrigo é uma boa pessoa, o Marcelo trabalha bem para caramba, o José é uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada então eu acho que vale a pena você fazer essa extra mile e assim, no Brasil eu era um cara meio assim que preguiçoso eu nunca pensei em me dedicar mais, em me esforçar mais para chegar em algo melhor para ter uma posição melhor na minha vida eu aprendi tudo isso aqui porque eu cheguei aqui, lavava prato, lavava privada então não era isso que eu queria para a minha vida eu não queria ficar lavando prato, lavando privada para sempre lógico, chegou num certo ponto que eu estava fazendo isso por muito tempo porque eu queria também aprender inglês, eu acho que eu estava no lugar certo mas mesmo assim, eu ainda acho que foi um pouco de dedicação minha foi um pouco de labuta, um pouco de luta porque eu não queria estar na cozinha ali por tanto tempo só que o meu objetivo era aprender o inglês eu falei, não, eu tenho que ter dedicação, eu tenho que dedicar eu tenho que fazer essa, eu tenho que ter minha extra mile aqui na cozinha para eu aprender o meu inglês, para eu aprender a falar inglês depois que eu estava mais confortável no inglês, as coisas começaram a fluir é claro, sob pressão também é complicado porque na época eu lembro que eu estava ilegal eu não tinha nenhuma documentação para trabalhar então eu não podia perder meu emprego eu não podia sair do meu serviço então se eles pedissem para mim comer bosta, eu comia bosta porque eu não podia perder meu emprego então eu tinha que estar trabalhando pesado a todo momento eu tinha que estar esfregando o chão a todo momento eu tinha que estar falando yes a todo momento porque eu tinha medo de perder meu emprego por estar ilegal aqui na época só que por estar sob essa pressão eles começaram a perceber que eu merecia uma oportunidade que valeria a pena para eles me dar uma chance de crescer aí fui crescendo passei para trabalhar no bar, virei supervisor, virei assistente gerente hoje sou um dos gerentes aqui então assim, é legal é bacana se você tiver dedicação, se você tiver força de vontade isso não é só aqui em Londres, é no Brasil também isso é em qualquer lugar do mundo entendeu? se você tiver força de vontade se você andar a sua extra maio todo dia fazer um pouquinho além do que tem que ser feito você vai ser reconhecido eles vão te reconhecer por isso eu tenho certeza disso muita gente fala assim, ah é o puxa saco é o... meu, você não tem que pensar no que os outros estão falando de você que você é o puxa saco ninguém está falando de você falar mal de um companheiro de serviço ou entregar um companheiro de serviço porque chegou atrasado porque fez algo errado não, não é isso eu estou falando é fazer por você você se dedicar você ter a sua extra maio não é subir não é fazer os outros de step não subir em cima dos outros deixar os outros para baixo não é isso que eu estou falando mas eu acho que isso vale para qualquer lugar do mundo e eu estou assim, sob pressão eu estou sob pressão todo dia aqui para mim poder continuar no meu trabalho para mim poder continuar crescendo na minha carreira porque eu gosto dessa carreira de pub eu gosto dessa carreira de de customer service mas eu estou sob pressão todo dia e é estar sob pressão que você cresce na vida então assim é mais um desabafo que eu estou tendo aqui porque agora eu estou aqui no B-Shop no meu dia de folga sob pressão de continuar no meu trabalho e por isso que eu vim aqui hoje e eu resolvi trazer minha câmera ligar minha câmera e antes de conversar com o meu com o meu chefe que está aqui trocar uma ideia com vocês aqui também para poder passar isso meu, não importa a situação que você está vivendo não importa se você está lavando privada se você está lavando prato se dedica se você correr atrás você vai chegar lá entendeu? não desanima fácil não cai fácil então corre atrás dos seus objetivos eu penso que o que um homem consegue o outro também consegue só basta você se dedicar e correr atrás e ter muito esforço e ter muita força de vontade então é isso aí galerinha foi só um bate-papo um vídeo muito rápido só para não perder o costume mesmo de fazer um videozinho aqui colocar no canal Viver em Londres aqui obrigado a vocês que nos acompanham aqui no canal Viver em Londres obrigado a vocês que que dá esse apoio bacana para a gente lembrando vocês também as nossas mídias sociais está tudo aqui Twitter, Instagram Facebook é o e-mail para você entrar em contato com a gente também eu ia curtir bastante mas é isso aí galerinha que Deus nos dê saúde que do resto a gente corre atrás e se você espirrar não estiver perto saúde galera a gente se vê no próximo vídeo beijão no coração é nóis é nóis é nóis é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma